Oi Carol, estou gravando esse vídeo para te agradecer, eu era dono de uma produtora e com essa crise e tudo o que aconteceu no mercado, a gente estava passando por um período muito difícil, chegava até a juntar moedinha para poder abastecer o carro e eu no Instagram e na internet tentando buscar uma solução do que fazer para não perder a empresa, já estava vendendo os equipamentos da empresa para pagar as dívidas da empresa e aí eu descobri você no Instagram e eu comecei a te acompanhar, te seguir e aprender só com o conteúdo que você liberava, que você libera na plataforma do Instagram mesmo, nos seus IGTV, no Instares e eu fui aprendendo com você, não tinha nem adquirido o teu curso ainda E eu resolvi mudar a produtora para fazer uma empresa de geração de conteúdo para o Instagram e claro, ajudar o nosso cliente a crescer no Instagram E eu não tinha adquirido o curso ainda porque realmente não tinha nem condições para isso, mas depois eu comecei a trabalhar nesse formato, seguindo as suas orientações e o que você coloca no material grátis disponível no Instagram, eu dei uma reviravolta na empresa Hoje em dia a gente não passa nenhuma semana sem fechar um contrato, contratos mensais e recebemos mensal e muito bem Já adquiri seu curso, estou trabalhando nisso e pretendo aprender muito com você, obrigado, realmente, obrigado O seu trabalho é um trabalho diferenciado, eu agradeço a Deus por ter descoberto você, parabéns